Eu até escrevi isso no texto que eu postei com as imagens, porque eu falei assim quando eu tava lá no momento que eu tava mal eu me sentia em alguns momentos isolada na dor que era o que? Minha amiga me ligava a Gi, a Giovana que já esteve aqui com a gente ela me ligava, ela ficava duas horas comigo no telefone que a maior paciência do mundo me ouvindo, chorava ela chorava junto, a gente ficava lá um tempão, beleza, beijo, tchau não importa se a gente ficasse 15 minutos, 2 horas ou 5 horas a hora que desligava, a minha cabeça era, as pessoas que falam comigo, que estão preocupadas, que mandam mensagem, assim que elas param de falar comigo, a vida delas tá continuando dali, eu ainda permaneço aqui na dor, eu não tô conseguindo sair e foi assim por um mês graças a Deus foi um mês só, mas eu sinto que as pessoas que estão hoje, neste momento reconhecem em mim uma situação, pra ela eu posso falar porque ela vai entender esse momento mergulhado na dor que eu tô ela vai entender esse meu isolamento na dor, sabe e eu recebo muita mensagem de gente que tá na hora vivendo eu recebi uma mensagem de uma menina outro dia falando assim, Cris, eu queria te agradecer porque eu ouvi uma frase que você falou a gente tava conversando aqui no podcast eu ouvi tal, são 11 da noite eu tô na rodoviária, voltando pra casa da minha mãe porque eu não tava aguentando mais há muito tempo eu não tinha coragem de tomar uma decisão na minha vida e eu fiquei assim, meu Deus, a vontade de ela ligar e falar você tá bem? Pelo amor de Deus, minha vida quando chegar, sabe? porque é muito emocionante receber o relato das pessoas e eu imagino como é pra você teve alguma vez que chegou algum que você ficou desesperado assim de querer ajudar mais do que com um texto? eu entendo muito essa situação mas eu fico tranquilo porque todo pedido de socorro é pontual é pra ter acontecido naquele exato instante a pessoa está preparada pra falar naquele exato instante ela tá preparada pra ouvir naquele exato instante e todo mundo que vem pedir minha opinião eu sei que é veterana no seu sofrimento é veterana no seu silêncio ela demorou muito até chegar aquele momento pontual porque não tem como eliminar uma dor se despedir da dor é ela que vai embora é muito diferente de uma tristeza se tem uma tristeza você tem que saber mandar a tristeza embora a tristeza é o superficial é aquilo que é uma incomodação é um desconforto você não pode ficar muito tempo com a tristeza a tristeza é sempre hóspede hóspede não pode ficar muito tempo a dor não a dor já vai morar contigo e você deve ter sentido isso na sua vida a dor não ia embora o que você pode fazer é já que você vai morar comigo vai ter que trabalhar a gente precisa colocar a dor a trabalhar a dividir as pontas a dividir outras preocupações porque a dor é muito narcisista ela só quer que você fique à disposição dela então ela está deitada no sofá me traga comida liga a tv pra mim ela só quer ser memada memada levanta tenha suas próprias pernas vai lá fazer a comida usa o que tem na geladeira isso modifica isso que aconteceu contigo não que a dor tenha ido embora tu colocou ela a trabalhar por isso que eu tenho muito medo da dor do luto eu nunca passei por isso porque todo mundo fala a tristeza um dia vai embora mas a dor do luto e a saudade permanece a dor do luto é como se fosse uma panela de pressão o que você faz com uma panela de pressão não sei se cozinha ou não você não tem como abrir a panela tem que soltar a fumaça aos poucos é um processo processo lento porque com a morte com o luto não é a outra pessoa que morreu ela continua contigo você continua lembrando dela é você que morreu pra ela você não tem saudade do outro você tem saudade do que você nunca mais será para o outro caramba você pensa não no abraço que você não vai dar no beijo que você não vai dar você pensa no beijo que não vai mais receber no abraço que não vai mais receber a morte é nossa inexistência a morte do outro é nossa inexistência a gente não tem mais aquela pontada ah eu nunca mais vou poder ligar não eu nunca mais vou poder receber aquele telefonema eu nunca mais vou receber aquela visita por isso que ela desconstrói porque pela primeira vez você deixou de existir para alguém e essa pessoa continua mais viva do que nunca dentro de você essa chegou cortando caramba aqui dentro eu nunca mais eu nunca mais